O primeiro objetivo agora é se qualificar para ir à Kigali. Depois, a Kigali, vamos ter um outro objetivo de ganhar a B&R. Nós perdemos o jogo passado, da bola passada, por causa de alguns pormenores, técnicos e coletivos. Foi uma grande experiência, porque conseguimos chegar até o final, coisa que o ano passado, que foi na primeira season, não conseguimos. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas conseguimos viver aquele momento, que foi um grande momento. Sim, gostaríamos de ganhar, mas infelizmente não conseguimos. Nós precisamos ser mais agressivos, mais focados esta temporada. Nós queremos ganhar, mas entendemos que não vai ser fácil. Nós vamos ser um objetivo, porque na primeira edição, nós vimos na terceira, na segunda, nós vimos na segunda. Nós queremos ganhar, e as pessoas querem ver, como podemos melhorar. Então, nós estamos todos animados. Nós temos grandes gols para essa temporada. Nós queremos tentar ganhar. Nós entendemos, não vai ser fácil, mas estamos aqui para isso. Nós vamos terminar o campeonato angolais, onde ganhamos a Coupe Nationale e o campeonato de Angola. Então, nós não vamos perder a bola esta temporada para que a temporada seja réussida. Nós estamos contentos para fazer de bons jogos aqui em Iroh. Nós estamos prontos para ir ao Figali. Nós vamos ganhar a bola, e como eu sei lá. É importante porque a bola está em Iroh. Não vai perder o suspicion, mas tem mais que vai ter a bola. Não vai perder a bola.